Oi! Décimo primeiro episódio do Pode Falar, Aprender e Ensinar. Que alegria estar aqui hoje com vocês. Obrigada por me ouvir. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu acho super importante, que é hábito. Tenho pensado muito nisso, nas mentorias que eu dou sobre aprender a aprender e quanta gente não consegue incorporar hábitos na vida. E eu não estou falando só de hábitos de aprendizagem, qualquer tipo de hábito. A pessoa muitas vezes diz que quer ou quer, mas esse querer não está alinhado com outros fatores da vida dela. E aí a gente tem que investigar por que esse nosso querer não é forte o suficiente ou por que esse nosso querer é atrapalhado por obstáculos que podem ser do nosso pensar, do nosso sentir. E aí é que a gente começa essa discussão sobre hábito. Estou lendo um livro, Hábitos Atômicos, do James Clear. Já li o Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que é mais comum. E fiz aqui um resumão do Hábitos Atômicos para a gente poder fazer esse podcast. E estou compartilhando aqui uma tela para quem está vendo no YouTube. E a gente vai falar um pouco disso. O que o James Clear acha sobre hábito? Ele fala que é um método, ele tem um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. Então vamos começar. Ele diz, mudar... Para que a gente mude, a gente tem que melhorar 1% por dia. O que vai mudar na sua vida é o resultado de muitas pequenas ações anteriores que constroem o potencial necessário para destravar a mudança. Então, muitas pequenas ações constroem o potencial necessário que destrava a mudança. Então, aqui, uma técnica é começar pela ação. Pelo diariamente dar um passo. Pelo pequeno passo que você pode dar todos os dias. Então, como é que pequenas mudanças simultâneas em diversas áreas da sua vida, mas que estejam relacionadas ao seu alvo, podem gerar um resultado relevante? Então, por exemplo, se você quer ter uma vida saudável, ou ser uma pessoa saudável, que pequenas mudanças simultâneas você pode fazer em diversas áreas relacionadas a essa meta para gerar um resultado relevante. Então, aí tem. Vai passar por alimentação, vai passar por atividade física, mas ele coloca a importância da gente dar pequenos passos. É 1% por dia, quer dizer, é muito pouco, mas todos os dias. Eu quis abrir com essa ideia do James Clear, porque eu acho que ela é a mais rasa, assim, do livro. No sentido de que você pode começar já pelas ações, desde que essas ações sejam curtinhas e pequenos passos e tal. Mas eu acho, como a gente vai fazer aqui esse podcast em 20 minutos, é uma coisa curta, eu acho que talvez a gente possa já começar a ir para alguma coisa mais profunda. Como, por exemplo, por que a gente sabota, por que a gente começa a realizar alguma coisa na vida e para depois de duas semanas, três semanas. E muitas vezes tem a ver com sabotagem, porque a gente quer, mas no fundo, a gente sabe que quando a gente vai conquistar isso, a gente também vai perder alguma coisa. Então, o que isso quer dizer? Eu quero muito aprender um idioma, ser fluente nesse idioma, mas se eu for fluente, eu vou ter uma promoção e essa promoção não é bem o que eu quero hoje, porque eu sei que vai tirar a minha qualidade de vida. Ou se eu for fluente, eu vou ser convidada para morar num outro país e no fundo eu não quero morar num outro país, porque eu vou ficar longe da minha família. Pode parecer uma loucura isso, mas a gente tem, talvez, de responder essa pergunta para nós mesmos, né? O que eu perco quando eu ganhar isso que eu digo que eu quero? O que eu perco quando eu ganhar isso que eu digo que eu quero? Estou repetindo aqui, porque é uma pergunta estranha, né? Normalmente a gente pergunta para a gente mesmo, para as outras pessoas, ah, o que você ganha quando você conquista isso? Normalmente com os alunos da companhia de idiomas, alunos de idiomas, a gente sempre fala isso, o que você vai ganhar quando você conquistar a fluência nesse idioma? Ah, serei promovida, ah, eu vou poder viajar, ah, sem precisar de ninguém, sem precisar de tradutor no celular, eu simplesmente vou conversar com as pessoas, naturalmente. Tantas coisas boas, isso é fácil da gente identificar, mas o que a gente perde pode ser o que a gente perde pode ser exatamente aquele gatilho para a nossa sabotagem, então vamos pensar nisso. Quem está vendo aqui no YouTube percebe uma imagem que tem a ver com uma obra do Simon Sinek, que é o Find Your Why, então Encontra o Seu Porquê, e uma imagem e a teoria do James Clear desse livro, do Hábitos Atômicos. Então tem o Encontra o Seu Porquê e o Hábitos Atômicos, e eles dizem mais ou menos a mesma coisa. Então a gente vê aqui que internamente a gente tem um porquê, está ali no nosso sistema límbico, um porquê que tem a ver com a nossa identidade, quem a gente é no mundo, quem a gente se orgulha de ser. Mais externamente, como se fossem três círculos, no círculo mais externo a gente tem o Como, que são os processos também no nosso sistema límbico, que é o Como vou fazer isso, qual a periodicidade desse hábito, como é que eu vou colocar isso na minha agenda. Então tem a ver com frequência da ação, até que vire hábito. E no círculo mais externo é o O Quê ou O Que Eu Quero, que está no nosso córtex, o córtex. E a gente acaba confundindo os três, né? O porquê, o como e o o quê. E o o quê, que é o círculo externo, ele é o resultado. É o que eu quero. Então a gente tem um porquê eu quero, que está atrilado à nossa identidade, um como eu quero fazer isso, que está atrilado aos processos, ao dia a dia, às ações, e o que eu quero no final, ou quais são os resultados. O James Clear fala que se a gente começa pelo resultado, pelo que eu quero, coloca uma meta, e a gente fala muito da importância de ter meta, mas se você coloca só a meta, isso não é suficiente para transformar ações em hábitos. Não tem a força suficiente. É verdade, né? A gente fala, quero conquistar isso, mas nem sempre a gente faz por onde, como diria a minha mãe. A gente incorpora os passos na agenda. O que o James Clear diz é que você tem que, e o Simon Sinek também, é que você tem que começar pelo porquê. Ou por o que eu quero ser, do que eu me orgulho ser. Porque se você tem isso muito claro, tudo aquilo que está relacionado à sua identidade, aquilo que você tem orgulho de ser, é mais fácil de incorporar como hábito. Todas as ações que estão relacionadas a quem você quer ser, à sua identidade. E muitas vezes a gente foca na meta, no resultado, não dá certo. Aí a gente foca no processo, no como, e não dá certo. Então, olha como talvez a gente tenha que transgredir isso, começando pelo porquê você quer, ou qual é a sua identidade, o que você quer ser, quem você quer se tornar. Se você sente que você não se orgulha, mas você vai se orgulhar de quem você quer se tornar, então é muito mais fácil você começar pela sua identidade. E aí, quem eu quero ser, porque eu me orgulho disso, porque por trás de cada sistema de ações, de cada lista de ações, tem um sistema de crenças. Então, se você está alinhado, alinha o seu sistema de crenças ao seu sistema de ações, fica fácil adquirir hábito. Mas se um está brigando com o outro, é muito mais difícil. Por exemplo, tem uma mentorada que não gosta da cultura dos Estados Unidos, e é tudo que os Estados Unidos representam, no sistema de crenças dela, é contrário àquilo que ela quer ser no mundo. E isso atrapalha imensamente o aprendizado dela do inglês, porque ela relaciona inglês aos Estados Unidos, e ela não gosta da cultura dos Estados Unidos. É que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, se ela está certa, se ela está errada, mas ao fato de que ela tem um sistema de crenças, ou quem ela é no mundo, a identidade dela, os porquês dela, estão desalinhados a uma ação que ela quer incorporar na vida dela, que é aprender o idioma, e é um resultado que ela quer ter na vida, que é ser fluente em idioma. Então, é um desalinhamento. Ela tem que mexer nesse porquê, nessa identidade, ou ressignificar isso, talvez pensando que aprender inglês não é só por causa dos Estados Unidos, que ela pode aprender inglês por outras razões, que ela tem o direito de ter opinião dela sobre um país, mas ela pode aprender inglês porque o inglês vai trazer para ela alguma coisa que é muito valiosa, e que está, sim, relacionada à identidade dela. Então, ela tem que ressignificar o porquê e a identidade dela. Então, se a minha autoimagem, se a minha identidade é de alguém, por exemplo, que não tem disciplina para nada, que leva a vida na flauta, que é leve, tudo que tem a ver com o que eu entendo por disciplina, por exemplo, a disciplina é chata, me tira da leveza da vida, naturalmente eu já rejeito. Por quê? Porque entra em conflito com a minha identidade. Então, o primeiro passo é olhar para quem você é, para a sua identidade, para que depois você consiga ver se o que você sabota é justamente porque está desalinhado com o seu sistema de crenças, com a sua identidade, com quem você é no mundo. O problema é que mesmo conscientemente, mesmo eu sabendo que eu tenho um hábito nocivo, sei lá, hábitos nocivos, todo mundo tem, ficar muito tempo na rede social, assistir muitos episódios de séries, e isso te impedir de fazer outras coisas que você diz que quer, ou que você quer, mas não consegue incorporar na sua agenda. Se você tem hábitos nocivos, passando também, obviamente, por drogas, por álcool, por comida nociva, não saudável, e tanta coisa que a gente pode fazer na vida, ou falta de atividade física, ou quando a gente fala de hábito, a gente não está falando só de ações, mas também de sistema de crenças, você habitualmente pensa, isso é um hábito, ou de sentimentos, você habitualmente sente, isso é um hábito, que pode ser bom ou ruim, saudável para você, ou nocivo para você. Então, quando você tem um hábito nocivo, mas ele está muito alinhado com a imagem que você tem de você mesmo, de você mesma, com a sua identidade, você tem dificuldade de desapegar, tem dificuldade de desaprender, tem dificuldade de deixar esse hábito. Então, quanto mais eu me orgulho de algum aspecto da minha identidade, mais fácil é adquirir um hábito, e manter esse hábito. Então, por exemplo, se eu tenho orgulho de ser de uma religião, de uma religião, é muito fácil ir ao culto, à missa, ou qualquer encontro dessa religião toda semana, porque me traz orgulho, esse ato está muito alinhado à minha essência, a quem eu me orgulho de ser o jeito que eu quero me apresentar no mundo. Então, é muito mais fácil. Se eu não tenho esse orgulho de ser essa pessoa que tem uma religião, é muito mais difícil incorporar esse hábito. Então, como é que você pode ter orgulho do que você está começando a fazer para que isso se torne parte da sua identidade? Como é que a gente faz, como é que a gente hackeia isso? Como é que você pode desenvolver um orgulho por algo que você está começando a fazer? Então, um jeito de fazer isso é compartilhar esse novo hábito com pessoas que valorizam essa ação, esse hábito frequente. Por exemplo, comecei a caminhar. Então, me cercar de pessoas que caminham, que gostam de caminhar, que acham que isso é importante para a vida delas, que podem até caminhar comigo, ou que vão falar que bom que você foi mais um dia. Obviamente, isso vai construindo orgulho em mim de estar conquistando só mais um dia, só mais um dia, só mais um dia, até virar realmente um hábito. E aí fica muito mais fácil. Então, se cercar de pessoas que valorizam aquele hábito que você está querendo adquirir, te ajuda. Porque hábito é uma sequência de ações, pensamentos ou sentimentos, como a gente falou aqui, inconscientes. consciente é quando você acorda de manhã e pensa, vou para a academia, não vou para a academia. Hoje eu estou bem cansada, ontem foi um dia difícil, acho que eu mereço ficar um pouco mais na cama. Ah, eu acho que eu vou. Não, eu vou porque eu preciso muito ir. Ah, não, acho que hoje eu não vou, não, porque vou ter um dia bem cheio, vou ficar bem cansada, então é melhor descansar um pouco mais. Não, eu acho que eu vou, eu acho que eu não vou. Tudo que você, todos os dias, precisa decidir, fadiga teu cérebro, tem aquela coisa da fadiga decisória, fadiga teu cérebro, deixa o seu cérebro muito cansado, deixa a sua mente cansada. Por quê? Porque assim ou não, vou ou não vou, vou ou não vou. Quando você consegue incorporar um hábito, isso significa que você nem pensa, quer dizer, não vai para o teu consciente, já está inconsciente, você levanta e faz. E se isso é positivo para a sua vida, que maravilha, porque você não cansa o seu cérebro naquele processo de tomada de decisão, quer dizer, que você evita a fadiga decisória, você só faz, só vai. Então, você economiza energia para que sua mente pense aquilo, outras coisas, tome outras decisões que precisam ser tomadas no dia, porque você conseguiu incorporar essa ação já naquela listinha de hábitos que você tem diariamente. Nós todos temos muitos hábitos, então eu imagino que a gente não fique pensando tanto se vamos tomar banho, não vamos tomar banho, já tem aquele horário, tem gente que acorda e nem pensa, já acorda no chuveiro, levanta e vai para o banho. Então é isso, isso é um hábito. escovar os dentes ou tomar café da manhã, coisas que você não fica decidindo, hoje eu vou ou não vou, faço ou não faço. Então, quais são os hábitos ou quais são as ações, pensamentos ou sentimentos que você tem que já são automáticas. Quando você vê, você está sentindo. Quando você vê, você está fazendo. Quando você vê, você está pensando. E aí você vai identificando quais são nocivos para a sua vida para você conseguir entender por que, mesmo sendo nocivos, você ainda incorpora como um hábito, quer dizer, ainda está lá na sua listinha de pensamentos, sentimentos ou ações que você faz automaticamente. E também aquelas ações que você quer colocar no seu dia e não consegue entendendo se é uma sabotagem, entendendo se é porque essas ações, sentimentos e pensamentos estão bem desalinhadas a quem você quer ser, a sua identidade, a quem você se orgulha ser e por isso você sabota. O James Clear, ele tem uma dica e aí eu acho que é até legal da gente testar, que é colocar um novo hábito no meio de dois hábitos que já estão enraizados, que são hábitos de verdade, colocar uma nova ação no meio de dois hábitos. O que é isso? você tem, por exemplo, você acorda e toma banho, nem pensa e toma banho. Depois do banho você nem pensa e já vai tomar café da manhã e depois do café da manhã você nem pensa e já escova os dentes. Quer dizer que são três hábitos seguidos. Entre um e outro, talvez você possa incorporar uma ação que você quer que se transforme em hábito. Por exemplo, quinze minutos lendo um livro ou duas páginas de um livro entre o banho e o café da manhã. Você toma banho entre... Ah, mas eu não vou ter tempo. Acorda quinze minutos antes, toma banho quinze minutos antes e imediatamente após coloca aquela ação que você gostaria que se tornasse um hábito e logo depois um hábito arraigado que seria, por exemplo, tomar café da manhã ou entre o café da manhã e eu escovar os dentes quinze minutos para fazer uma atividade física ou quinze minutos para estudar um idioma. Enfim, alguma coisa que você tem dificuldade de incorporar como hábito quando você coloca no meio ou meditar no meio de dois hábitos a probabilidade daquela ação virar um hábito é muito maior. Testa aí e me diga. Bom, conversamos bastante, tem várias coisas aqui que a gente falou sobre hábito. Eu quero muito que você se comunique comigo nas redes sociais, no RoseFSouls Underline ou no Verbify.oficial aqui mesmo se você está ouvindo no Spotify tem sempre um jeito da gente eu sempre coloco uma pergunta você pode responder e a ideia é que a gente amplie essa conversa sobre hábito não só hábito de aprendizagem mas qualquer hábito que a gente queira incorporar na vida. Talvez a gente faça um podcast dois sobre o tema vou trazer convidados para a gente conversar um pouquinho se foi só o começo dessa história. Grande beijo e até o próximo episódio.